e olha só havendo tudo tendo feito o paredão agora eu vou pegar aqui ó eu vou pegar o esquadro aqui ó de uma parede aqui ok aqui nós já temos parede ó então aqui aqui deixa para lá então aqui eu tentei medir não deu esquadro então eu tenho que puxar o esquadro daqui ó dos cômodos ok de algum lugar eu tenho que puxar o esquadro dessa casa esses outros cômodos aqui ó aqui nesse cômodo aqui é fora do esquadro porque o terreno é fora do esquadro não tem jeito então esse miolo aqui é o melhor da casa o que eu tenho que pôr no esquadro é a casa esse aqui esse aqui que vocês estão vendo é fora parte aqui é como se fosse um aqui é um aproveitamento mas a casa ela é aqui ó então vamos começar aqui ó então o que que eu vou fazer ó fazer eu vou fazer isso aqui ó vou pegar o esquadro esquadro grande que eu tenho aqui e vou fazer isso aqui mostrar para vocês o que a que a gente tem que fazer aqui o legal agora é a Olha só aqui, como sempre, arrastou bem aqui, o que é que acontece? Aqui eu vou fazer isso aqui, vou pegar um tijolo aqui, vou pegar aqui um tijolo, vou pôr aqui legalzinho aqui, vou ver aqui como é que é, então aqui eu vou vir com o esquadro aqui, vou vir com o esquadro aqui na parede aqui, e esse esquadro aqui, coloquei aqui, tá pegando aqui, mire bem aqui, então eu vou com o esquadro aqui gente, vou com o esquadro aqui e vou pôr esse esquadro aqui, coloquei esse esquadro aqui, então a minha parede está aqui, eu tenho que pôr o esquadro aqui, pronto, esse aqui é o meu segmento, agora eu vou pegar daqui para lá, eu vou medir os cômodos, aqui eu já tenho as medidas, eu tenho aqui as paredes, se você tem a planta, aí você vai seguir pela planta, aqui eu vou seguir aonde está as paredes, por exemplo, aqui ó, a parede vai ser aqui nesse cano aqui ó, ok, isso aqui é um cano, então a parede está aqui nesse cano aqui, então a outra parede vai ser aqui, e aqui vai ser o corredor, lembrando, eu tenho que pôr no esquadro essa parede aqui, tá bom, então vamos lá, então eu vou terminar isso aqui, ok? agora aqui ó, achei a marcação ó, isso aqui é fácil, então agora é só pôr massa aqui ó, e pôr no tijolo, ó, a primeira fileira ó, essa aqui eu não coloquei duas linhas porque, para mim, para mim, para mim eu não uso mais duas linhas, certo? coloquei lá no começo, para vocês terem uma noção, então aqui eu vou, esse restante de massa que vai sobrar aqui gente, é só você fazer assim ó, certo? só fazer assim, eu vou para lá, eu gosto de pôr bastante massa, porque se você pôr pouquinha massa, o que que acontece? Azeite fica faltando, eu vou apoiar algo bastante olha só, agora que eu vou apoiar aqui, olha só, agora que eu vou apoiar aqui, olha só, olha só, agora com aquele alinhamento, vou vim puxar aqui para cá, e vocês vão já vir, coloquei duas tabas aqui, porque tem um rebaixo aqui da área aqui ó, como tem esse rebaixo aqui ó, eu vou ter que encher de massa, a área daqui para lá, e aqui quando eu quebrei a laje para poder botir, ficou esse aqui, então aqui ó, vou só fazer isso aqui ó, agora vamos dar café, vamos deixar aqui enxugando né? Mais. Aqui tem que ser só. Olha só. Um detalhe. Esse bloco aqui tá pra uma. Entendeu? Tá prumo. Então o que é que acontece? Ele tá prumo, né? Tá na linha e tá no prumo. Então você vem aqui, ó. Colocou massa nesse aqui, ó. Aí você vem aqui. Você colocou aqui. É necessário pôr no prumo? Ó. Se o bloco for alinhado, não. Se tá certo aqui, ó. Se tá certo aqui e tá certo aqui. Então esse bloco está no prumo. Mesmo jeito esse outro aqui, ó. Colocou massa aqui, ó. Certo? Acertou aqui, ó. Acertou aqui. Tá certinho aqui, ó. Por quê? O bloco já é reto. Ó. Acertou aqui. Quer ver? Vamos conferir? Se tá no prumo certinho. Isso aqui, gente, é coisa de pedreiro, né? Olha. Vamos conferir se tá no prumo bonitinho? Vamos lá. Vamos ver aí. Olha aí, ó. No prumo certinho aí, ó. Uma folha de papel aí, ó. Então tá ótimo. Olha só. Então essa parte aqui já tá definida. Ali, aqui é uma porta. Entendeu? Aqui é uma porta. Eu vou tirar daqui, ó. Já tá definida. Então isso aqui é a porta. Ok? Aqui eu já tirei aqui o esquadro ali. Agora dessa parede. Agora aqui, ó. Dessa parede ali que vocês estão vendo. Eu vou puxar o tamanho dos cômodos. Eu fiz essa parede ali, sabe? As duas paredes de canto. Coloquei esquadro. Agora eu vou correr aqui, ó. Aqui, gente. Aqui vai a outra parede. Aqui o que é que acontece? Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vou pôr aqui o esquadro nesse bloco que eu coloquei aqui, ó. Ó. Vou pôr aqui o esquadro aqui, ó. Legalzinho aqui, ó. Ó só. Peguei aqui o esquadro. Coloquei aqui, ó. Coloquei o esquadro legalzinho aqui, ó. Perfeito, ó. Então, ó. O esquadro legal. Então, gente. Agora eu vou medir com a trena. O tamanho que der daqui pra parede, eu vou pôr o bloco aqui, ó. Vou pôr o outro bloco aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. O outro... A parede tem que vir lá, ó. Ó. A parede vai vir lá. Então, o tamanho que der daí pra lá, tem que dar lá pra cá também, ó. Ok? Ó. Então, aqui dentro tá dando aqui, ó. 5,36 metros. Então, lá tem que dar a mesma coisa. Vamos pra lá. Aqui, olha só. Eu tô expondo bastante massa. Porque eu não sei aonde é que vai dar. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, encorrela bem. Não, não é de baixo. Isso. Então, aqui tem que dar 5,36 metros. Que eu falei, né? 5,36 metros. Então, é aqui, ó. Gente, aí, ó. 5,36 metros. E meio, ó. Certo? Então, significa que esse cômodo já está medido. Então, esse bloco tá definido a 5,36 e meio. Então, ele é aqui, ó. Olha só. Lembrando que tem que ficar no esquadro. Ok? Deu no esquadro. Então, até aqui tá legal. Então, aqui, ó. Eu já medi esse cômodo aqui, ó. Esse cômodo aqui é um cômodo grande, estreito. Porque tem um corredor. Medi esse cômodo aqui, ó. Dali, ó. O bloco ali. E lá na frente. Ok? É um cômodo meio grande, mas é isso aí mesmo. Então, beleza. Então, ficamos por aqui. O tempo tá meio pra chuva. Acompanha o canal aí. Acompanha os vídeos. O canal tá crescendo. Mas precisa muito de você que não é inscrito. Se inscrever. E se tornar aí um participante desse canal. Abençoa o canal com a sua inscrição. Se inscreve. Deixa o like. Se calma, se inscrever, gente. Ativa lá o sininho pra todos os vídeos aqui. E sai pra vocês, tá bom? Fui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.